Bom dia, eu sou o Ricardo Brito, visitador do programa Criança Feliz aqui na cidade do Poço da Tristeira, Médio Sertão, Alagoa, hoje é dia 12, terça-feira de novembro de 2019 Vamos para a palavra do dia é, a palavra do dia é Um grande milagre aconteceu na vida do profeta Elias O profeta Elias saiu pregando, pregando, mas ele chegou na casa da viúva de Sarepta A viúva de Sarepta precisava de um milagre As circunstâncias diziam que não Porque ela era viúva e uma grande seica assolava aquela região Mas o profeta Elias chegou, o profeta Elias chegou E ali foi testada a fé dela Quantas das vezes a nossa fé está sendo testada Ela olhou para o filho, um pãozinho que ela podia fazer um pouquinho ali Dar farinha do azim para o filho e para ela Mas ela fez, honrou o profeta E será que você está honrando Deus? Para ele te honrar em público, será? Faça como a viúva de Sarepta ou o profeta